Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Como os senhores sabem bem, nós estamos analisando a terceira parte do livro, que trata dos processos nos tribunais. Nós já vimos alguns incidentes processuais, já falamos sobre algumas ações de competência originária, falamos largamente sobre todos os recursos. E vamos, no vídeo de hoje, dar prosseguimento, falar de uma outra ação de competência originária, que é a reclamação. Força vinculante e reclamação. O Instituto da Reclamação está intimamente ligado ao fenômeno da força vinculante. Uma das duas funções essenciais da reclamação, e precisamente aquela que levou o legislador a discipliná-la no CPC de 2015, é a de fazer valer a autoridade, a força vinculante em sentido estrito das decisões de tribunais. Quando uma decisão der a determinada questão jurídica solução diversa daquela que lhe havia sido conferida por um precedente vinculante, caberá, em princípio, a reclamação. São dotados de força vinculante, em sentido estrito, as decisões liminares e os pronunciamentos finais de acolhimento ou improcedência do pedido na ação direta de inconstitucionalidade, na declaratória de constitucionalidade, na arguição de preceito fundamental e na súmula vinculante. E as decisões proferidas nos procedimentos de recursos especiais e de recursos extraordinários repetitivos e nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, assim como no incidente de assunção de competência. fundamentos, objeto e função da reclamação. Na Constituição, a reclamação foi expressamente prevista no rol de competências originárias do STF, vejam os artigos 102, inciso I, a linha I, e 103A, parágrafo III da Constituição, e do STJ, no artigo 105, inciso I, a linha F. Nos demais tribunais, independentemente de qualquer previsão normativa, a competência para a reclamação já se fundaria na teoria dos poderes implícitos. Ao se atribuir competência e autoridade para um tribunal, atribui-se-lhe também, implicitamente, o poder de fazer valer sua competência e autoridade. De todo modo, hoje qualquer dúvida está superada pela disciplina de caráter geral estabelecida pelo CPC de 2015 para a reclamação. Para todas as hipóteses de seu emprego, em todos os tribunais, como se vê do parágrafo I do artigo 988 do CPC. No Supremo Tribunal Federal, a reclamação está regulada também por seu regimento interno, prevista entre os artigos 156 e 162 desse diploma do regimento interno. Além disso, a Lei nº 11.417, de 2006, que disciplina infraconstitucionalmente a súmula vinculante, também traz regras sobre a reclamação contra a sua inobservância. Artigos 7º e 9º desse diploma legislativo. A reclamação não se destina apenas a assegurar a observância de pronunciamentos com força vinculante erga homens. Artigo 988, inciso 3º e 4º, e artigo 7º da Lei nº 11.417, de 2006, que mencionamos ainda há pouco. Serve também para preservar a autoridade de decisões interpartes, como se extrai do inciso 2º desse artigo 988. Além disso, a reclamação presta-se igualmente a resguardar a própria competência do tribunal ao qual se reclama, inciso 1º do artigo 988. Por exemplo, se um tribunal de justiça estadual pretender promover o controle direto e abstrato de constitucionalidade de uma lei local em face da Constituição Federal, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal para a preservação de sua competência privativa A reclamação para a preservação da autoridade das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade cabe tanto contra pronunciamentos judiciais quanto contra atos administrativos. Mais ainda, a reclamação contra a violação de súmula vinculante cabe inclusive em face de omissões administrativas. Vejam o que dispõe em parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 11.417, de 2006. Já a reclamação contra a violação de decisões de procedimento de recursos especiais ou extraordinários repetitivos, também quanto ao incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência, cabe apenas em relação a decisões judiciais. Em qualquer caso, reclamação tem sempre finalidade repressiva, ataca uma conduta já ocorrida. Ela não se presta a impedir a futura prática de atos administrativos ou de decisões judiciais. Agora vamos à natureza jurídica. Já houve quem afirmasse que a reclamação seria uma mera medida administrativa, noção hoje já superada. Trata-se de instrumento manejado pelos órgãos judiciais no exercício típico de atividade jurisdicional. Atuam como terceiros imparciais na solução de um conflito. Como instrumento jurisdicional, a reclamação não é recurso. Primeiro porque é, inclusive, diretamente utilizável contra atos administrativos, em determinadas hipóteses. Depois, mesmo quando empregada contra decisões judiciais, a reclamação não é exercida dentro do processo em curso, característica essencial dos recursos no direito brasileiro. Como nós afirmamos, o recurso gera um prolongamento do processo, aquele efeito obstetivo e tudo mais. Ademais, a lei, ao prevê-la, ressalva o cabimento paralelo dos recursos, como se extrai do parágrafo 6º do artigo 988 do CPC e também da parte final do artigo 7º da lei da súmula vinculante, a Lei 11.417, de 2006, o que também indica que sua natureza é outra. Qualificar a reclamação como um incidente processual também não parece satisfatório diante da disciplina hoje vigente. Por um lado, e ainda que se pudesse considerá-la um mero incidente, essa definição diria respeito apenas à sua forma, nada indicando acerca de sua essência funcional. De resto, no regime jurídico ora em vigor, nem mesmo é possível qualificar a reclamação como um simples incidente processual. Seu emprego não guarda necessariamente relação com o processo judicial em curso. A reclamação pode ter emprego autônomo nos casos em que pode ser diretamente utilizada contra uma conduta administrativa. Tampouco é medida meramente acautelatória, ainda que uma medida urgente nela possa ser concedida. A reclamação não se presta a apenas suspender ou neutralizar o ato atacado na pendência de outra medida. Ela é por si só apta a removê-la. Enfim, não é providência instrumental a outra, não resguarda o resultado útil de outro instrumento. Cogita-se, ainda, tratar-se de garantia susgêneres, um remédio ou medida de direito processual constitucional ou uma garantia especial enquadrável na noção amplíssima de direito de petição. Mas essa explicação não exclui o seu enquadramento, em termos gerais, em uma das categorias gerais dos instrumentos jurisdicionais. Tal como se dá com o habeas corpus e o mandado de segurança, que são garantias constitucionais e nem por isso deixam de ter natureza jurídica de ação. Semelhantes considerações aplicam-se à reclamação. Ela é instrumento pelo qual se pede a específica tutela jurisdicional, mecanismo por meio do qual se provoca a atuação de um órgão da jurisdição. Portanto, é uma ação. O fato de a reclamação destinar-se a atacar, inclusive decisões judiciais, não prejudica essa qualificação. O mesmo se dá, por exemplo, com a ação recisória e com os já mencionados habeas corpus e mandado de segurança, quando utilizados contra ato judicial. A disciplina legal da reclamação corrobora essa tese. O CPC de 2015, ainda que sem qualificar a reclamação propriamente como ação, em primeiro lugar, não a inclui entre os recursos. Em segundo lugar, prevê a citação como réu, portanto, do beneficiário do ato impugnado para apresentar contestação. Fica claro, tratar-se de uma manifestação do direito de ação. A reclamação tem natureza jurídica de ação, portanto. Vamos fazer um corte no vídeo aqui, meus amigos, para evitar que ele fique demasiadamente extenso? No próximo vídeo, nós continuaremos com o trato da reclamação, começando pela análise da autonomia da reclamação em face dos recursos judiciais e de outras medidas impugnativas, como está destacado ali na tela para os senhores. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.